Vai acontecer ainda nesta segunda-feira, antes que o relógio alcance a meia-noite do dia atual. Você vai receber a visita do anjo do Senhor na porta do teu quarto, sabe? Porque escuta e olha bem nos meus olhos. Porque hoje, segunda-feira, 11 de dezembro, o dia não termina antes que essa revelação se cumpra na tua vida. Se você tem fé, se você crer realmente que o Todo-Poderoso está falando contigo através da minha boca, já coloca o seu nome aqui nos comentários que eu vou orar por você. Eu vou orar pela tua casa, pela tua vida e pela tua família. Aproveita e fortalece esse conteúdo com uma estrela, com um coração, com um mimo. E o Senhor, Ele te retribuirá. A data de hoje, 11 de dezembro, não será qualquer data. Não será qualquer dia. E antes de você repousar, reclinar para dormir, você vai receber na porta da tua casa, a visita do anjo do Senhor. Sabe por quê? Escuta isso daqui. Você tem vivido dias complicados. Você tem vivido dias difíceis. Você tem vivido dias que têm gerado no teu coração uma grande dor. Senhor, há muitas situações ao teu redor que têm colocado medo em você. Escuta isso. Você está vivendo em um cenário, em um período, diante de uma situação que você não esperava. E eu vejo o teu coração com ansiedade. Eu vejo o teu coração repleto de medo. Eu vejo o teu coração repleto de muita angústia. Mas hoje, 11 de dezembro, uma segunda-feira, quando você deitar para dormir, antes de o relógio bater meia-noite, o anjo do Senhor vai visitar a tua casa. O anjo do Senhor vai visitar o teu quarto. E eu vejo uma intervenção divina. O Senhor, Ele vai colocar no teu coração uma alegria muito grande. O Senhor vai colocar sobre o teu coração, sobre a tua alma, sobre a tua mente, um bálsamo, um alívio. E ao deitar na noite de hoje, 11, você deita aflita, deita carregada, deita preocupada, deita apavorada. Mas, ao levantar amanhã, no dia 12 de dezembro, você desperta com alegria. Você vai despertar repleto. Você vai despertar plena. Você vai despertar com a alma alegre, com o espírito radiante. E disposta a vivenciar algo novo de Deus. Toma posse em nome de Jesus.